O Neymar sempre foi esse cara, preocupado mais com a vida dele do que o que as pessoas iriam pensar sobre ele. O primeiro pra falar dele dentro de campo, cara, foi o cara que eu vi jogando mais desequilibrante e mais difícil de marcar da história. Eu não posso falar do Neymar do Barcelona, eu não posso falar do Neymar do Paris Saint-Germain, eu posso falar do Neymar do Santos. O cara, nota mil, nota mil, não tem um A pra falar dele. Tive o problema aquela vez do Dorival, da discussão, mas não foi comigo. Eu participei da resolução do problema. E depois de duas horas que aconteceu, a gente foi jantar, ele já tava arraibentado, porque ele viu que ele fez cagada, ele viu que ele foi mal pra caramba. E com um cara que ele adorava, meu, ele adorava o Dorival, cara. Mas eu posso falar do Neymar do Santos, cara, um cara sensacional, um moleque bom, fazia besteira pra caramba. Aquele time lá, meu, só tinha... os moleques faziam os negócios, cara, porque eu queria matar eles, cara. Porque juntava Neymar, Wesley, Madison, o Ganso, puta, depois veio o Robinho ainda, né, o Robinho ainda pra dar a cerejinha do bolo aí.